Hoje é dia de notícias no seu canal Heróis e Mais, Snake Eiers, o filme derivado de G.I. Joe Comandos em Ação, já tem o seu primeiro trailer e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 terá ou não terá a participação de Johnny Cage. Vamos falar sobre isso e agora duas notícias sobre a Marvel. O Ultron deve estar de volta, meus queridos heróis e minhas queridas heroínas, e ele deve enfrentar a Feiticeira Escarlate, onde a gente vai saber aqui agorinha. E a outra notícia da Marvel é que teremos provavelmente, quase certeza, três, três temporadas da série Loki. Roda a vinheta, cara, porque hoje, hoje tem muita notícia pra você. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje nós temos muitas notícias interessantíssimas aqui no canal Heróis e Mais pra você. E, é claro, a gente trazendo e querendo que você comente cada uma dessas notícias, claro. Comenta aí, porque é muito importante, mas antes de comentar, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no nosso canal. E não esquece também de deixar aquele like bacana, porque ajuda bastante, traz muito mais relevância pro nosso canal aí. Distribui, compartilha o quanto que você quiser, tá legal? Bom, a gente vai começar pela notícia do Snake Isles. O trailer já saiu neste domingo, sim, no último domingo de 16, diretamente do MTV Movers e TV Awards. A Paramount divulgou o primeiro trailer de Snake Isles, o novo filme da franquia Dia Joe, que conta com Henry Goldwyn e Samara Winvig como papéis principais. Pra quem não conhece, Snake Isles é um dos personagens fantásticos do grupo, né, da franquia Comandos em Ação, Dia Joe. A gente já viu, temos aí muitos filmes do Dia Joe, mas esse é um filme focado na origem. Então, Dia Joe Origins, vem por aí muito mais origens, mas essa é a primeira. Os fãs devem estar muito apaixonados, cara. E o trailer é muito bom, hein? Gostei demais, gostei demais do trailer. Achei interessante, cheio de brigas de espadas, muita ação, apesar de ser pequenininho, né? O trailer tem aí um minuto, minuto. Mas mesmo assim, deu pra ver que vai ser um filme cheio de ação. Eu acho Snake Isles um dos principais personagens, talvez o melhor personagem de Comandos em Ação, de Dia Joe, cara. Você gostou do trailer? Você já viu? Se não viu ainda, escreve aqui se você gostou ou não, tá bom? Agora vamos falar de Mortal Kombat, cara. Tivemos um filme do Mortal Kombat, né? Muita gente gostou, muita gente não gostou. Teve gente aí que odiou o filme. Isso aqui é uma porcaria! Mas a gente vai ter um vídeo aqui falando sobre esse filme. Vamos falar o que foi de ruim e o que foi de bom que a gente achou. E por que que a gente achou isso ruim ou isso bom? O fato, cara, é que o 2 já tá garantido, né? O filme 2, pra quem assistiu o 1, viu ali que no finalzinho tem muitos ganchos para uma sequência de Mortal Kombat. E aí vem o tão esperado anúncio. Johnny Cage deve sim estar no Mortal Kombat 2, cara. E ele talvez será protagonista desse filme, cara. Sim, ele vai ter a marca do dragão, a mesma marca do Cole Young, né? Johnny Cage que é um personagem interessante. Johnny Cage que esteve participando do Mortal Kombat dos anos 90. Um filme que eu gosto demais. Acho muito melhor do que esse filme de 2021, né? E você? Bom, vamos deixar uma perguntazinha aqui pra você responder. Você gosta mais do Mortal Kombat? Acho mais interessante o dos anos 90? Ou gosta mais do Mortal Kombat deste ano, de 2021? Deixar essa perguntinha pra você. E Johnny Cage deve realmente estar em Mortal Kombat 2. Os rumores já rolam e os fãs de Johnny Cage estão muito satisfeitos com isso. Apesar de muitos fãs de Johnny Cage não terem gostado de Mortal Kombat 2021. Agora vamos para as notícias da Marvel Comics, cara. Temos duas notícias pra você que uma engloba a outra. A primeira é que Ultron... Mais rumores rolaram aí de que Ultron vai aparecer em Doutor Estranho no multiverso da loucura. Sim, ele deve aparecer mais cedo ou mais tarde. E como que ele deve aparecer? Bom, ele deveria ter aparecido em WandaVisão. O cara que faz a voz do Ultron, ele andava pelos set vários, vários dias andando pelos set. E foi aí que surgiu uma notícia. Não sei se você percebeu que ele, o Ultron, iria retornar. Que talvez a Wanda trouxesse, na tentativa de trazer o Pietro, trouxesse também o Ultron de volta. Porém, isso não aconteceu. Mas, mas, os rumores dizem que ele vai retornar e que de uma forma bem interessante em Doutor Estranho no multiverso da loucura. Bom, segundo informações de sites, galera, tá rolando a ideia de que a Wanda vai procurar os seus filhos e ela fica perambulando entre realidades alternativas. E lá, em uma dessas realidades, ela encontra seus filhos com o Ultron. E aí, ela tem um embate com o Ultron e consegue resgatar os seus filhos. Há quem diga que nesse filme do Doutor Estranho, a Wanda vai sair de lá com os seus dois filhos um pouco mais velhos, cara. Cara, se isso acontecer, vai ser fantástico. Nós teremos aí dois vingadores, jovens vingadores, né? É, dois jovens vingadores já prontinhos saindo do filme do Doutor Estranho no multiverso da loucura. Isso vai ser fantástico. Se isso se concretizar, será muito coerente. Porque nós sabemos que Ultron e Wanda têm ligações, cara. Ligações porque Ultron foi responsável pela morte do Pietro. Então tem tudo a ver e, cara, se for assim, é fantástico. Marvel, parabéns. Agora, ligando uma coisa a outra, Ultron pode aparecer também na série do Loki. Sim, meus queridos. Ultron, pra mim, eu vou ratificar aqui, cara. Pra mim, Ultron, depois do Thanos, é o melhor vilão de todos esses filmes, cara. Existiram muitos outros aí, mas pra mim, o Ultron é o melhor vilão. Ficou muito sinistro. Tivemos medo do Ultron, né? E vilão tem que dar medo. Então, depois do Thanos, pra mim, o Ultron é o melhor. Eu acho que ele vai aparecer, sim, mais cedo ou mais tarde. E você, acho que aí, escreve aí, não esquece de deixar o like e não esquece de se inscrever no nosso canal e escrever aí a sua opinião sobre isso. Você quer que o Ultron volte? É bom demais, Juninho. A outra notícia, então, liga uma coisa. A outra, Loki deve ter três temporadas. É o que tá rolando aí na internet. Que Loki, sim, deve ter muito mais temporadas do que as outras, do que WandaVisão e do que o próprio Falcão e Soldado Invernal, que disseram que vai ter uma continuação num filme, né? Falcão e Soldado Invernal, talvez não tenha a segunda temporada e nem WandaVisão. Então, meus amigos, Loki será, até então, a série maior, a maior série mais longa da Marvel. Com três temporadas. E Loki vai fazer o quê? Um papel que muita gente gosta. Aparecendo em filmes, aparecendo em séries, resolvendo problemas temporais. É como ele vai ser um agente de uma organização, ele vai trabalhar pra essa organização, resolvendo os pepinos temporais. Problemas com relação a linhas temporais. E isso é fantástico, né? Eu acho que o Loki com o Tom Hiddleston, interpretando o Loki, caiu muito nas graças da gente, né? Eu gosto demais desse ator e gosto demais do Loki. E acho que ele aparecendo, fazendo pontas em filmes, pra resolver ali alguns pepinos de linhas temporais, vai ficar fantástico. Então, meus queridos, essas são as notícias. Você acha também que Loki deve ter mais de uma temporada? Nem começou ainda, nem começou ainda. Vai estrear agora dia 11 de junho, né? E nós, do Heróis Mais, vamos estar aqui na estreia pra ver e pra trazer pra você nossas principais impressões sobre a série do Loki. Essas foram as notícias de hoje. Gostou aí de saber do Snake Eyes? Já vai procurar o trailer, hein? Gostou de saber também de Mortal Kombat? Johnny Cage! É, Johnny Cage. Esperamos que o filme seja melhor, né? Mortal Kombat 2. Gostou de saber também de Ultron? A volta do Ultron pro UCM? Você gosta desse vilão? E aí, gostou de saber que Loki pode ter mais de uma temporada? Então, meus amigos, essas foram as notícias do canal Heróis Mais hoje. Não esquece, cara, de se inscrever, deixar o like bacana. E não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau.